Provavelmente você não me esqueceu Quer saber? Nem eu E já tá quase amanhecendo o dia E a pessoa liga querendo me ver Sua voz tá meio alterada Deve tá chapada, eu conheço você Porque toda vez que a gente termina Você nunca leva o nosso fim a risco Você tá com saudade dos beijos de língua E olha, eu tô com mais saudade ainda Vem, 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 vem Provavelmente você não me esqueceu Quer saber? Nem eu Sinceramente o amor da sua vida Sou eu e você sabe? Sou eu Provavelmente você não me esqueceu Nem eu, nem eu Sinceramente o amor da sua vida Sou eu, sou eu Vai ser pra sempre eu Pra é sempre eu O amor da Luísa sou eu Provavelmente você não me esqueceu Nem eu, né? Eu não vou mentir E já tá quase amanhecendo o dia E a pessoa liga querendo me ver A sua voz tá meio alterada Deve tá chapada, eu conheço você Porque toda vez que a gente termina Você nunca leva o nosso fim a risco Você tá com saudade dos beijos de língua E olha, eu tô com mais saudade ainda Vem, 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 vem Provavelmente você não me esqueceu Sinceramente o amor da sua vida Sou eu, sou eu Provavelmente você não me esqueceu Sinceramente o amor da sua vida Eu sei, eu sei Sou eu, sou eu Vai ser pra sempre eu Pra sempre eu O amor da sua vida Sou eu Vai ser pra sempre eu Pra sempre eu Pra sempre eu O amor da sua vida Sou eu Sucesso, você é sucesso Por onde passa